Diminuiu o número de casos de dengue no país. Entre os meses de fevereiro e maio, a redução foi de 99,2%. Historicamente, a redução no número de casos acontece a partir do mês de junho. Mas um levantamento do Ministério da Saúde aponta que a partir do mês de março, o país já começou a mostrar tendência de redução.